Olá, estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus para o teu coração. E hoje nós estaremos dando uma sequência naquilo que já foi trabalhado no programa passado sobre fé, perseverando em fé. Quão importante é a nossa fé firme e forte em Deus? E como também a nossa fé, por ser algo tão tremendo, que nos leva a ter comunhão com Deus, que nos leva a conhecer Deus, que nos leva a cumprir os propósitos de Deus, ela também é muito atacada. A nossa fé, ela é alvo dos ardis, do maligno, que não quer você crendo e nem desenvolvendo mais, não é, a tua confiança em Deus. Nós estaremos hoje falando também sobre alguns aspectos da fé, em Romanos capítulo 5, que fala sobre perseverança, paciência, experiência, esperança. E nós convidamos você a estar conosco neste momento falando sobre esse tema que é muito importante. E nós recebemos alguns programas justamente para falarmos sobre isto. Amém? Este programa é um oferecimento da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas. Igreja atuante, abençoadora, abençoada. Na tua tela você vai ver o contato. E louvamos a Deus também pela Faculdade Boas Novas, FBN. E você vai ver aí na tua tela também o contato da Faculdade Boas Novas e também da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Eu quero dizer algo para você. Você hoje que abençoa, contribui, que está hoje não somente orando, mas contribuindo. Você também oferece essa programação, sendo um semeador, um participante deste ministério. que leva a palavra para pessoas que você talvez não pudesse alcançá-las, não poderia você levar. Mas a Boas Novas, ela entra em hospitais, ela entra em milhares de casas, de lares, entra em uma peritenciária onde você talvez não pudesse estar tendo acesso. Ela entra em lugares que só Deus mesmo para levar essa palavra. E ela vem com cura, com libertação, com renovo, com transformação. Porque ela é a palavra de Deus que está sendo transmitida através da Boas Novas. Amém? Você vai ver na tua tela um número para você fazer contato conosco hoje. Nós vamos orar com você no final do programa. Eu convido você já a ligar agora para esse número. Nós estaremos levantando um clamor pela tua vida. E eu tenho um convidado especial comigo hoje. Ele não é convidado, ele é da casa, já é do programa de muitos anos. Mas ele está aqui hoje com a gente. No próximo bloco nós estaremos juntos conversando um pouco sobre esse tema tão tremendo que é a fé. Tá bom? Você, vou reforçar de novo, tem um número aí na tua tela. Ligue para esse número. Nesse número você fará contato conosco para você pedir oração. Nós vamos orar no final e nós vamos clamar a Deus pela tua causa, pela tua vida, pela tua circunstância. Amém? Nós vamos agora para um pequeno intervalo e daqui a pouco mais nós voltamos com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. Amém? Amém? Amém?